Esta é a história do Correio do Oeste dos valentes cavaleiros que levavam a mala postal do país numa trilha repleta de perigos. O que eu vou fazer? Estou sem cavaleiros? Esse trabalho é perigoso demais. Ah, descanse em paz. Esse morreu, mas não será esquecido. E esse era um bom cara. Onde estará você, hein? Ah, eu tenho que arranjar um novo. Olá, amigo. Ei, meu rapaz, venha cá. Que que há? Você sabe montar a cavalo, filho? Ih, está brincando. Veja só isso. Ai, oh, seu meu! Ai, oh! Ai, oh, ataca! Ele é louco! Ei, ai, ei! Uou! Que que você acha? Será que eu sei montar? É, está contratado. Pronto pro trabalho, senhor? Tommy, leve este cartão postal para São Francisco e não se esqueça de carimbar. Ah, quero um carimbo. Ei, não. Ei, não. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Prepare-se, pé de pano, porque está na hora do novo cavaleiro trocar de cavalo. Já vou eu. Vamos para o alto. Vamos, peripano. Se esconda ali. Ei, eu acho que ele já se foi. Ai! Oh, pare com isso! Entregue pra mim mala postal. Eu não tenho mala postal, eu só trouxe cartão postal. Tá bem, eu pego o cartão. Ei, mas não tem carimbo. Ah, nós damos um jeito. Ei, peripano. Dá uma carimbada nesse cara. Vamos, pegue mais um espetinho, peripano. Eu não disse que era só o coiote. Eu vou jogar um churrasquinho pra ele. Muito bom. Eu quero mais. Acho melhor jogar outro. É melhor o espiar. Coiote não tem penachos. Vou dar um churrasquinho bem gostoso pra ele. Ele está a uma pedrada daqui. Churrasquinho pro senhor coiote. Aí vem ele. Eu vou jogar pedra grande nele. Quer descansar um pouquinho, peripano? Tem alguma coisa estranha por aqui. Não, não. Este velho truque índio é muito bom. Quando o pica-pau passar, chumpe-te. Vai pra cima. E assim, o nosso bravo herói finalmente chegou ao destino. Aí está a pedipano, São Francisco. Ele sai do correio se apresentando. E aqui está o seu cartão postal. É, mas onde está o carimbo? Carimbo? Pedipano. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.